e aí galera calybex aqui hoje trazendo a localização da perca lendária pra vocês tá eu vim aqui pescar a perca lendária e a dica que eu dou depois de muitas tentativas em volta do lago sem pegar nada eu resolvi subir aqui no meio do lago nessa pedra jogar a linha em direção a cachoeira aqui mais ou menos a cachoeira é mais pra esse lado aqui da cachoeira e tive retorno no primeiro lançamento gente então além de trazer a localização pra vocês o que eu aconselho é nade nesse lago subi em cima dessa pedra taque lance em direção a cachoeira porque vocês vão ter o resultado melhor porque eu fiquei um bom tempo sem conseguir pegar peixe algum em volta do lago tá mais um peixe lendário pra vocês não esqueça de deixar o seu like seu comentário se não gostou deixa o seu dislike mas comente o que não gostou pra gente tá melhorando quer ver algo específico de red dead redemption está com alguma dúvida manda seu comentário que a gente que eu vou fazer de tudo para tentar ajudar vocês alguns vídeos como os desafios demora um tempo maior para sair porque requer muito tempo para tá completando desafios mas a gente sempre traz beleza pessoal bom mais uma dica mais uma localização de peixe lendário vamos para o próximo eu vou ficando por aqui um grande abraço abraço a todos vocês eu fui falou